Nesta aula eu vou apresentar as views da AspNetCore MVC. Nós vimos que no MVC as URLs são mapeadas para métodos actions em um controlador. Dessa forma, quando uma requisição chega no roteador, o controller é selecionado e o método action é executado retornando a view como resposta. O que são então as views? No padrão módulo view controller, a view representa as informações que são exibidas ao usuário da aplicação. Cada view representa assim a camada da interface do usuário. Resultando em código HTML, CSS e JavaScript do lado do cliente que vai ser exibido ao usuário final. Na AspNetCore MVC, as views são arquivos com a extensão .cshtml, que utilizam a sintaxe Razor, de forma a combinar o código do lado do cliente, que vai incluir o HTML e o CSS e JavaScript, com o código do lado do servidor, de uma forma simples. Dessa forma, as views atuam em um papel muito importante, fornecendo uma separação de responsabilidades através do encapsulamento do código da interface com o usuário separado da lógica de negócio da aplicação. Na AspNetCore MVC, as views são armazenadas por padrão na pasta views, em uma subpasta cujo nome é o nome do controlador. Por exemplo, eu tenho o controlador HomeController. Para esse controlador, dentro da pasta views, eu vou ter uma pasta Home, que representa o prefixo do nome do controlador. A mesma coisa para o produto. Tem uma pasta produto que vai representar o nome do controlador, o prefixo produto do nome do controlador. Então, cada controlador vai ter a sua própria pasta, e nessa pasta vão ser armazenadas as views das respectivas actions de cada controlador. As views que são compartilhadas entre os controladores, elas são colocadas na pasta Shared, dentro da pasta View. Vamos a um exemplo. Eu vou abrir aqui a nossa aplicação. Então, vamos iniciar aqui simulando o atendimento de uma requisição. Então, eu vou abrir aqui. A minha aplicação já está iniciada. Eu vou abrir aqui o navegador. E eu vou digitar aqui, http, 2.0, barra, barra, localhost, 2.5 mil, home about. Eu defini uma URL. E o que vai acontecer? Home representa o controlador. About, o método action. Quando essa requisição for atendida pelo framework, ele vai executar a action about do controlador home. Então, vamos executar. E vai apresentar essa view. Aqui está o código da view. Vamos dar uma espiada nesse código. Então, olha. Chegou com o controlador, tem home controller, tem uma action about, que está me retornando uma view. O código dessa view está dentro da pasta home com o mesmo nome do controlador, about. Vou abrir para ver o código dessa view. Aqui está o código dessa view. Eu vou abrir aqui para a gente visualizar melhor. Está aqui o código. Essa view representa a view about.cshtml, que está na pasta home com o nome about.cshtml. Então, o código Razer aqui, ele é indicado pelo símbolo arroba. As declarações C-chart são executadas dentro dos blocos de código Razer, desencadeados por chaves. Aqui nesse exemplo, eu estou atribuindo a string about a uma variável do tipo dicionário, view data com o nome de title. Então, aqui eu tenho um bloco de código Razer. Eu posso também usar o código Razer para exibir valores do HTML, como eu estou fazendo aqui. Eu tenho que referenciar sempre o arroba, indicando que aqui é o código Razer, a propriedade dicionário view data e a informação que eu estou querendo exibir. Aqui eu tenho uma expressão inline, usando o arroba view data. Aqui, se você olhar a página, nós vamos ver que além dessa informação, existe outra informação que não está presente nesse arquivo. isso aqui representa o layout da aplicação e ela está definida por um arquivo de layout que está definido na pasta shared, porque esse arquivo é compartilhado por todos os controladores. Então, eu vou abrir esse arquivo, layout, perceba que ele possui, deixa eu recolher aqui, ele possui código HTML, ele vai carregar CSS, bibliotecas do Bootstrap, JavaScript, aqui ele está definindo o layout, que é o Bootstrap. Aqui vai ser renderizado a viewabout, no render body. E aquele cabeçalho que você vê lá, copy 2017 MVC, está sendo exibido aqui na tag footer, que é o rodapé, está vendo? Então, aqui é só viewabout, aqui é o, quem está montando o menu e o rodapé é o arquivo de layout, que está dentro da pasta shared, porque todas as views vão compartilhar essa informação. Muito bem. Então, a Razer, ela usa o símbolo para definir o código C-Sharp que vai ser executado. Esse caractere, ele vai iniciar as expressões e-line, os blocos de instrução única ou blocos com múltiplas instruções. Por exemplo, arroba variável ou arroba abre chaves, aqui você coloca uma ou mais instruções. Isso aí, quando você olhar isso num arquivo de view com a extensão .cs.html, ele representa o código Razer, que nós vamos detalhar mais adiante. Agora, vamos dar uma olhadinha no controller que gerou essa view. Vamos lá no Homer Controller. Eu tenho aqui a view, o método actionabout, que está me retornando a view. Observe que as views são retornadas como viewResults. Então, você poderia se perguntar, olha, o método aqui, ele não está me retornando uma actionResult? Como que uma view, a view, ela é do tipo viewResult? Não teria que ser do actionResult? Então, vamos dar uma espiada aqui, clicando com o botão direito na view, dá um go to definition, e eu vou aqui na viewResult, vou go to definition. Olha aqui, a viewResult, ela está dando de actionResult, que, por sua vez, está implementando eactionResult. Certo? Então, é por isso que eu posso retornar aqui, vamos retornar aqui o controlador. controlador, né? Na verdade, viewResult é um tipo de actionResult. Então, o que acontece aqui? Quando a requisição chega, eu digitei aqui, homeAbout, ele vai identificar o controlador, que é o controlador home, e a actionAbout. Quando a actionAbout é executada, ela está retornando uma view. Observe que eu não estou informando o nome da view aqui. Como que ela sabe qual view que ela tem que retornar? Aqui ocorre um processo que é chamado de viewDiscovery, ou descoberta da view. Esse processo vai determinar qual a view será utilizada. Então, a convenção é o seguinte. A menos que seja especificado um arquivo, um nome de arquivo específico aqui, que não é o caso, o runtime, o framework, vai fazer o seguinte. Ele vai procurar por uma view específica do controlador com o nome do método action na pasta views home. Se ele encontrar, ele vai exibir. Se ele não encontrar, ele parte para localizar na pasta shared. Porque eu posso ter, além da views, eu posso ter as partes a view, que nós vamos ver adiante. Então, esse é o mecanismo. O processo para localizar o arquivo da view a ser exibido, procura pelo nome do arquivo da view nas seguintes pastas. Na pasta view, primeiro, com o nome da view quando ele não for informado, ou na pasta shared, que fica dentro da pasta view pelo nome do método action, quando o nome da view não é informado. Então, é assim que funciona. Certo? Agora, se você quiser informar uma view específica, você pode informar o caminho do arquivo da view ao invés do nome da view. Nesse caso, você tem que informar a extensão cshtml. Deve ser especificada como parte do nome do arquivo. E o exemplo seria assim. Por exemplo, ao invés de eu não informar nada, eu dou o retorno view, aí eu tenho que informar o caminho e o nome dela por completo para ele saber aonde ele vai localizar essa view específica. Então, no nosso exemplo aqui, o método action foi executado, ele está atribuindo essa informação a propriedade view data com o nome de message e está retornando a view. Então, ele vai, o processo vai fazer o seguinte, como eu não informei o nome da view, ele vai na pasta do nome do controlador, home, procurar o nome do método action about, vai achar a view, ele vai exibir aquela mensagem do view data, a mensagem aqui e view data title, eu estou atribuindo aqui em cima, ele vai exibir aqui na view e as informações podem ser vistas como resultado apresentado ao usuário dessa forma, sendo que o menu e o rodapé está sendo fornecido pela view underline layout.cshtml que está na pasta shared. Aqui eu coloco todas as vezes que são compartilhadas por todos os controladores, que no caso, esse arquivo de layout onde ele renderiza a view aqui, exibe o cabeçalho aqui e aqui ele monta o menu. Na próxima aula, eu vou mostrar como nós podemos passar dados do controle para a view. Então, até lá! vamos lá! Tchau!